Seja bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou Andresa Reis e vou compartilhar agora tudo o que você precisa saber O que está rolando na internet, no mundo dos famosos, na Fazenda 13 Eu vou falar de forma rápida, prática e em tempo real Tudo o que está acontecendo aí, os babados e polêmicas de hoje e de ontem no mundo dos famosos Bom, e vou contar pra vocês também o porquê que os fãs da Carla Dias e o Arthur Piccolo estão divididos Pois é, é babado, né? Bom, mas antes vamos falar aqui de outro babado Ontem teve formação de roça, o Rico, Érica, Tiago e Daiane foram os indicados Quem será que deve voltar fazendeiro? Rico, Érica ou Daiane, já que o Tiago está oficialmente na roça Deixe aqui nos comentários quem você quer que volte fazendeiro Faça aí as suas apostas que hoje à noite temos novo fazendeiro Novo fazendeiro na Fazenda 13 Babado, né? Porque ele vai ver que hoje vai mudar todo o esquema novamente Bom, vamos falar agora do Arthur Piccolo e Carla Dias Os fãs estão divididos por quê? Porque o Arthur e a Carla Dias estão concorrendo a um prêmio jovem E os fãs querem muito que eles ganhem Porém, precisam focar em um para vencer Alguns querem voltar no Arthur Piccolo porque a Carla Dias, né? Foi premiada ontem como a melhor atriz E aí os fãs estão super divididos e não estão sabendo em que realmente focar Mas algumas pessoas já estão bastante focadas no Arthur Que inclusive ele postou um Twitter preocupados com os fãs E disse que era para os fãs ir dormir porque era só um prêmio Pois é, e aí os fãs ficaram todos emocionados com a preocupação do Arthur Piccolo E aí, será que vocês acham que quem vai ganhar o prêmio jovem, né? Bom, deixa aqui o seu comentário, o seu like Não esqueça aí de deixar aquela curtidinha aí no nosso vídeo Para ajudar aí, né? A dona aqui do canal Bom, vamos lá Quem será que vai ganhar o prêmio jovem? Carla Dias, Arthur Piccolo Ou os dois, né? Porque os fãs podem também votar nos dois E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí E aí